Olá pessoal, aqui é a Jackson Marceano na área, dessa vez com a resenha do Doutor Estranho da coleção Marvel Legends, action figure especial das lojas Walmart na escala de 6 polegadas produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. E aí está a nossa cartela Walmart, especial e exclusiva, nome da coleção aqui em cima, Legend Series, aqui nós temos a figura de espada com seus acessórios, aqui embaixo logotipo da Marvel, nome do Doutor Estranho em inglês, Doctor Strange, e aqui logotipo da Hasbro. Na lateral a gente tem aí um desenho do Stephen Strange bem legal, a outra lateral o mesmo desenho, a parte superior a gente identifica aí como se fosse o avatar dele, né? E na parte inferior a gente tem aqueles dizeres, informações técnicas referentes ao endereço da Hasbro, etc. e não são lá nada interessantes para o colecionador. Agora aqui no verso da cartela a gente tem aí, não tem informação da Baph aqui embaixo, que obviamente não é figura de Wade, é uma figura exclusiva do Walmart. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Aí a gente tem aqui em cima o nome da coleção Marvel Legends, o nome do personagem Doctor Strange, aqui uma pequena apresentação em vários idiomas, o desenho que a gente viu na lateral de forma completa, e aqui embaixo as informações técnicas. Nessa pequena apresentação referente ao texto em português, a gente tem o seguinte, as mãos do brilhante cirurgião de Stephen Strange foram arruinadas em um acidente. Agora como Mago Supremo, ele defende nossa realidade de ameaças sobrenaturais. Aqui está ele aqui no desenho bem legal, com o manto da levitação, o capa da levitação, seu uniforme clássico, aqui embaixo você tem as informações que, sem informações técnicas não tem nada demais, e aqui é o logotipo da Hasbro. Vamos passar então pessoal, para a figura fora da cartela. E aí está o nosso Stephen Strange fora da cartela, o personagem surgiu aí, em Strange Tales, a edição de número 110, que foi, que saiu aí com data de capa, de julho, de 63, tentativa aí de Stan Lee, que foi o argumentista junto com o desenho de Steve Ditko, de criar um personagem aí que estivesse envolvido com as artes místicas do universo Marvel. A gente tem aí, um run bem legal do Steve Ditko junto com o Stan Lee, acho que a gente depois teve alguns escritores bem legais junto com o personagem. Essa figura especificamente, ela tem heads produzidas aí pelo designer, escultor Paul Harding. vou colocar aí o Instagram do cara aí embaixo, ele esculpiu, desenhou aí, as heads dele meditando, que é essa daqui, a head extra, e a head que vem com a figura também, que eu acho que ela está muito bem esculpida, tem um probleminha ali de um erro bem pequeno, mas é na pintura, não é na escultura, a escultura está perfeita, tá, eu gosto muito, costumo gostar muito das esculturas do Paul Harding, e você tem aí uma figura, que ela é completa, que ela tem também a head, que ele apresentou aí por um curto espaço de tempo, uma head mascarada, com os olhos aí, amarelo, né, uma amarela assim, meio dourado, e que ele apresentou aí por um curto espaço de tempo, dentre as publicações, quando estava uma queda de vendas, tentaram colocar ele mais estilo super herói, então aí ele adquiriu aí o nome de Stephen Sanders, e ao invés de Stephen Strange, e adquiriu essa máscara azul, isso durou aí de Doctor Strange, que é a revista que sequenciou Strange Tales, né, a partir do número 177, que ele usa essa máscara, e foi até o final dessa série, dessa primeira série aí, do Tô Estranho, que terminou no número 183, em novembro de 1969, e o... a gente tem vários itens que vem aí com essa... com essa figura, tá, basicamente são itens aí que são até bem famosos, né, dentro do... do ponteão, né, do... de toda a mitologia do Estranho, a gente tem aí, vou apresentar o primeiro, que é o mais atual, o mais moderno, seria esse machado, que é o machado de Yunga Rumors, cada nome, né, esse machado, ele foi apresentado aí na edição de 2015, a revista do Doutor Estranho, o número 1, tá, e a gente tem aí, é, uma perfeita transposição para a terceira dimensão, do item que aparece lá a primeira vez, e a gente tem aí um... um item com bastante poder místico, que ele utilizou aí nessa saga, é... dessa... desse... dessa revista dele, né, a gente tem aqui uma boa escultura, pintura também, ó, dentro do... da tonalidade que eles escolheram para... a pintura do plástico, tá, eu acho que tem... bastante zelo, bastante capricho, eles colocaram aí uma pintura diferenciada, parece realmente um metal mais antigo, né, oxidado em algumas partes, e isso junta com a escultura, fica um item bem legal, aqui na... o cabo dele é grande, tem aqui na extremidade também algum... alguma escultura, tá, então acho um item muito bem feito, além disso, ele vem aí com a varinha de Watumbe, que seria aí um feiticeiro muito poderoso, que se comunicava diretamente com as entidades místicas, e aí ele tinha uma varinha que se dividiu em dois, foi feito um campeonato entre dois feiticeiros, e aí o Doutor Estranho, e aí o Doutor Estranho, inclusive numa das aventuras, ele adquire as duas partes, e quando a varinha está completa, com as duas partes juntas, junto com outros artefatos, ele adquire um poder, até de alterar a realidade. a capacidade principal aí dessa varinha de Watumbe, é que ela amplifica o poder do estranho, né, e você tem um poder, a capacidade de absorver energia mística, e pode ser utilizada aí para abrir portais, uma série de... de efeitos, né, de capacidade que gera aí para o portador da varinha. Eu vou colocar uma foto aqui do lado do Watumbe, para a gente ver como é que era o personagem que criou esse cetro, que era como se fosse um totem, né, e aí ele transformou numa espécie de varinha. A gente pode ver aqui que ele tem que parecer uma cabeça chifruda, né, e aqui do outro lado também. Então parece como se fosse um totem. Além disso, ele vem com aqueles efeitos que a gente já está careca de ver, mas eu acho que estão com uma coloração bem condizente aí com as vestes do Doutor Estranho, que são nessa cor aí, laranja, avermelhado, tá, amarelado também. Então eu acho que a composição de cores que eles criaram aí para esse efeito está bem condizente com o uniforme do Doutor Estranho. Vem com duas mãos extras, que são diferentes, não são na mesma posição. Uma das mãos que é a mão direita, vem aí com o formato esculpido para segurar tanto o machado quanto a varinha de Watumbe, e você tem também a mão esquerda no formato de punho fechado. Não sei por que que não fizeram dois de punho fechado para ficar igual, mas tudo bem. A figura em si, ela tem aí, eu vou mostrar logo as mãos, que eram as mãos que a gente estava visualizando. As mãos com o formato como se ele estivesse conjurando um feitiço, conjurando um encantamento. Então ele tem um formato, parece até a mão do Homem-Aranha, mas não é, porque ele tem aqui uma diferenciação na posição dos dedos. E essa figura eu acho ela muito bem feita. Está caprichada, porque você vê que ela tem aí, além da escritura da Red, que eu acho excelente aí do Paul Harding, você tem aí os detalhes todos que você vê na figura clássica. Aqui na Lua você tem aqueles efeitos, como se fossem umas esferas Crackle, do Kirby, mas não é. Você vê que tem um formato como se fosse ele utilizando a energia mística, e aí as luvas que são amarelas ficam aí com essas partes, como se fossem círculos escuros. Eu gosto da escultura do Olho de Agamoro, Olho de Agamoro, que fica aqui prendendo a capa, que é chamada capa da levitação, ou manto da levitação, tanto faz, os dois nomes já foram utilizados. E aí você tem uma escultura que eu acho bem legal, mas é uma escultura que você está vendo que a capa está bem dobrada, como se estivesse aí ventando, ou então ela adquirindo aqueles formatos que ela adquire. Ela inclusive foi usada como arma várias vezes, ela é como se fosse controlada pelo estranho, mas também tem, ajudou a defender o estranho em vários momentos. então ela tem também uma certa independência. Eu gosto aí da escultura que tem aqui, no frizz amarelo, algumas pessoas reclamaram da pintura do amarelo, vou ser sincero que não identifiquei grandes falhas, mas algumas pessoas reclamaram, por exemplo, aqui na transição tem um pouco de problema realmente, do amarelo para o vermelho, que é a cor natural da capa. E o amarelo é pintado por cima, então fica, aquela aplicação de tinta tem que ser bem, com bastante quantidade, para você não ver aquela parte transparente de baixo, e ficar vendo o vermelho. A minha, muito pouco, muito pouca falha, não achei que foi tão problemático. Aqui tem um pouco mais de problema, na transição aqui, porque para você, essas figuras de massa, mercado de massa, é muito difícil se manter o controle de qualidade completo. Aqui tem um pouco de problema na transição também, para o vermelho da capa. Mas é isso aí, dentro do padrão Legends, eu acho que está dentro do aceitável. O que eu falei que tem um pouquinho de problema na head, mas não é nem na head, é na pintura dos olhos, que eu achei que poderia ter ficado um pouco mais precisa. Eu acho que ela está um pouco... Falta um pouco para ficar perfeito, mas não chega a ser ruim. Você vê que ele não está com grandes problemas, você consegue virar para qualquer lado, você vê que tem um olhar calmo, mais expressivo. Eu gosto dos detalhes pintados do bigode dele. Aqui as templas são pintadas daquele grisalho, aquela espécie de cinza gelo, que é um detalhe que ele sempre usou no uniforme clássico. Os detalhes esculpidos aqui do... que seria uma espécie de uma entidade, que tem como escudo do peito dele, das vestes dele. Está muito bem feito, eu acho que está bem legal. Essa faixa amarela, que também é um item místico, que ele consegue esticar em 10 vezes o tamanho do comprimento normal. É a faixa amarela que ele usa na cintura, como se fosse uma espécie de cinto, uma bandana para prender o uniforme. O restante é a cor do plástico, óbvio, né? Aqui o preto, né? A cor do preto das pernas. E o restante também é a cor de plástico. A aplicação de tinta realmente é só aqui nessas partes do amarelo, tá? Bem legal. E eu acho que é uma figura com poucas falhas, não acho falhas gritantes. Algumas pessoas reclamaram muito desse amarelo, algumas figuras realmente eu achei que estava pior. No meu caso, eu dei um pouco de sorte, né? E as mãos não têm nenhum mistério, né? Mas, tirar aí uma mãozinha para trocar. Basicamente, sem dificuldade nenhuma, consegui trocar. A head, você tem... Vou só ver uma coisa aqui. Essa mão com o punho fechado também tem a sua escultura. Deixa eu só ver, ter certeza para eu não falar besteira. Sim, ela tem a articulação de dobradiço. Então, tem a articulação completa. Deixa eu voltar a mão de encantamento. Porque eu quero analisar a articulação. Vamos analisar primeiro com essa head e depois eu troco. Por causa que, obviamente, essa espécie de continuação da capa que ele tem na parte da nuca, você não consegue olhar muito para cima. Para baixo, você olha. Mas é pouco. Não é grande coisa. Só quando você puxa, assim, o pescoço dele, né? Para ele vir junto. Obviamente, você gira para os lados. Tem inclinação para os lados. Eu acho que é um ângulo bom, tá? A articulação do ombro é restringida por causa da capa. Mas você tem um ângulo que você conhece já das figuras Marvel Legends. Um ângulo de 90 graus. Você consegue girar. Pela escultura que você só tem a articulação do ombro. E aí, você vai para a articulação do cotovelo. Que ela tem um ângulo de 90 graus. Mas você também consegue girar aqui, ó. Para suprir a ausência de articulação do bíceps. Você tem a articulação giratória no pulso. A articulação de dobradiça. Como é de se esperar, Marvel Legends. Aqui no abdômen, você tem estilo ab crunch. A articulação. Tem um bom ângulo aí para frente. Para trás, é restringido por causa da capa. Mas o ângulo é muito bom. E eu acho que a escultura dessa articulação aqui. Ela foi muito bem planejada. Então, fica bem legal. Não fica feia nem aparente. Tem a articulação giratória na cintura. O saiote atrapalha um pouco a articulação das pernas. Não acho que a abertura está suficiente. Para frente, não levanta muito. Por causa do próprio saiote. Para trás, nada. Articulação giratória na coxa. Estilo corte. Articulação dupla nos joelhos. Permite você juntar a panturrilha com a coxa. Bem legal. Aquela articulação polêmica que tem algumas pessoas reclamam aqui na canela, né? No meio da canela. Que destrói um pouco aí do design, né? Da canela. A articulação dos tornozelos tem um excelente ângulo para baixo. Para cima também. E, obviamente, para os lados como você espera. A articulação pivot Marvel Legends. Vamos tirar aí a head. Para a gente ver. Sai sem dificuldade. Você tem aquela articulação. Que era comum, né? Você consegue aí ter um movimento para frente e para trás. Aqui, tá? E ter um bom ângulo aí para os lados, né? Para a inclinação para os lados. Essa head, que é a head mascarada. Você tem basicamente aí os mesmos movimentos. Mas para o lado, eu estou vendo que tem um pouco menos do que a head do estranho. Obviamente, você consegue aí girar. Ela fica um pouco justa. Mais justa que a outra comum, né? Obviamente, aí você tem um movimento do pescoço. Então, você vai ter aquele movimento para frente. Que vai ter um ângulo maior. Deixa eu tirar a head para colocar. A head dele meditando. Eu achei uma head bem legal. Também ela é mais justa que a outra. Opa! Deixa eu ver aqui. Não tinha colocado bem. Pera aí. Então, tá aí. A head dele meditando. Com os olhos fechados. Você tem aí. Um pouco de inclinação para os lados. Mas não é grande coisa. Eu acho que a outra head aqui é melhor. Deixa eu ver aqui se ela está bem ajustada. Você consegue girar para os lados. Mas ela é mais justa. Então, é mais difícil. E aí, de repente, você coloca ele em uma posição de meditação. Deixa eu botar a rede normal. E aí, a gente tem, então, aí, uma excelente figura. Colocar os efeitos. Você já sabe, né? Como encaixar os efeitos para tirar as fotos. Fazendo aí. Prendendo aqui. E aí, confesso a vocês que eu não sou muito fã desses efeitos. Mas eu acho eles suficientemente bem produzidos. E aí, você encaixa ele em uma posição, que eu não tenho muita paciência. Para tirar as fotos. Eu acho que fica bem legal a matiz de cores que eles usaram para os efeitos com relação ao uniforme do Strange. O que vocês acharam. Depois vocês falem aí no campo de comentários. Eu achei que ficou bem legal. A varinha. Deixa eu só trocar a mãozinha dele. Colocar a outra mão. Que é a mão direita. Para ver se ele fica legal ele segurando a varinha de Watumbe. Vamos ver aqui. Basicamente, você coloca sem nenhuma dificuldade. E está ele segurando a varinha. Ok? E tem mística de grande poder. Também coloca aí o machado. As armas ficam justas, né? Então, você não tem problema de ficar caindo. Consegue fazer as poses bem legais. Está aí o nosso Stephen Strange. Essa figura do Tô Estranho clássico tem cerca de 15,8 centímetros. Isso equivale em polegadas a cerca de 6,22 polegadas. Comparando a escala aí com os colegas que serão aí dos defensores. Um grupo bem marcante, bem emblemático aí. Da década aí de final dos anos... Inícios dos anos 70, né? Vamos dizer assim. Começou a ser formada aí no final dos anos de 69. Inícios dos anos 70. Tem aí o Hulk. O surfista prateado. E o Namor. E agora, comparando a escala com a versão Marvel Select do Doutor Estranho. E a versão Legends do Dormammu. E chegamos ao final de mais um review. Mais uma resenha. Dessa vez aí a versão clássica para o Doutor Estranho da Marvel Legends. Para a articulação, qualifiquei com nota 8. É uma articulação mediana que você espera de uma figura Marvel Legends. A articulação dos ombros é comprometida por causa da capa. A amplitude de movimentos nessa área está, obviamente, restringida. Com relação à escultura, qualifiquei com nota 10. É uma excelente escultura. Capturando todos os detalhes, tanto do manto da levitação, quanto do restante do uniforme do Stephen Strange. E com relação à pintura e esquema de cores, qualifiquei com nota 8. Já que tem algumas falhas na transição do amarelo para o vermelho. Do manto da levitação. E o restante da figura não apresenta grandes falhas. Apenas aí um pouquinho na transição das têmporas, né? Que seriam aí do grisalho do cabelo. E no restante da figura é apenas cor do plástico. Você não tem como avaliar a pintura. Mas as cores, a tonalidade das cores está bem vibrante. Lembrando aí bastante os quadrinhos. E é a propósito aí dessa figura. Sendo assim, na avaliação geral, essa figura do Doutor Estranho, versão clássica pela Marvel Legends 2022. Exclusivo das lojas Walmart. Tem uma avaliação média e uma avaliação geral. Nota 9. É uma boa representação aí do personagem. Com certeza aí quem é fã da coleção Marvel Legends por causa dos pontos de articulação. Vai querer adquirir e também compor aí a sua escala de 6 polegadas e sua coleção de um Doutor Estranho aí com a versão clássica. Essa figura já está... Você consegue encontrar aí no mercado internacional através de direcionadores como Tchandamia. ou através de sites como Mercado Livre ou Doutor Estranho. É isso aí pessoal. Marciano Partindo. Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal que não é inscrito. De dar o like aí no vídeo para fortalecer. Comenta aqui o que vocês acharam dessa figura do Doutor Estranho. E a gente se vê no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais. Tchau.